E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, aqui é a Laysa do canal Família Gala Torre Somos de Presidente e Presidente de São Paulo Estamos em Portugal, um ano e quatro meses Irme e forte na luta na terra do Cabral Uau Vai pagar o que? De 50? É o estacionamento Quantos? Ele dá o troco Olha, vai cair o ticket Ele dá uma hora Uma hora, pagou quanto? 50 centimos Mas aqui tá o preço Aqui é o tempo e aqui é o preço Você coloca a moedinha Coloca a moedinha aqui, retira o ticket E aí você coloca o ticket Lá na coisinha do carro Na frente do carro É isso, é o estacionamento, gente Estamos aqui em Lagos Gente Pra quem acompanha nosso canal Sabe que outro dia eu tentei abrir uma conta no banco Aqui em Portugal E não consegui Por quê? Porque o meu atestado de morada estava vencido Porque é assim Eu tinha um atestado de morada Só que ele tinha desde quando eu cheguei aqui em Portugal E tem um ano Mas tinha um ano e dois meses que eu tinha chegado na época Então o meu atestado de morada não estava válido Porque já fazia tempos já que eu tinha feito E tem que ser um recente Tem que ser pelo menos, acho que uns seis meses recente Então eu tive que ir lá na freguesia Na junta da freguesia No bairro onde eu moro Ir lá e pedir outro atestado de morada Aí eu tive que levar um representante português Pra assinar pra mim Que é uma testemunha que eu tô Morando naquele endereço Residindo naquele endereço Aí o presidente Da junta tem que assinar E só depois que eles liberam esse papel Que eu poderia voltar no banco Pra abrir minha conta Isso já tá tudo certo Já tá tudo feito E hoje Hoje o que deu pra mim Vim aqui pra abrir a conta no banco Depois de uns dois meses isso E hoje eu vim aqui Estou aqui em Lagos Vamos tentar abrir a conta no banco Pra abrir a conta no banco aqui Eles pediram pra mim Um atestado de morada Três olerites Que é três recibos Do trabalho Os três últimos recibos do trabalho O atestado de morada E o passaporte Foi o que pediram pra mim Eu vou abrir a conta no banco NBI Aqui de Portugal Porque nós estamos com os planos Outra mente aqui Que isso nós contaremos em breve Depois que tudo der certo Claro A gente tem uma conta no banco Que é no nome do Diego A conta do Diego Que todo o nosso pagamento Cai na conta dele E agora a gente vai abrir uma conta No meu nome E aí vamos ter duas contas E eu vou mostrar pra vocês Vamos ver Vamos torcer que vai dar certo Gente Hoje eu faço uma conta no banco Aqui em Portugal Então bora lá Gente Pra falar pra vocês Tá um calor Mas um calor tão gostoso aqui Nossa Tô me sentindo no Brasil Tá uma delícia aqui Muito calor Muito gostoso E aqui eu já tô chegando no banco E vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês Então Bora lá Aqui é o banco, gente BPI Eu acho que eu tinha falado errado O nome do banco É bem aqui Vamos lá tentar abrir a conta Galerinha Já abri minha conta Já deu certo Agora eu tenho oficialmente Uma conta no banco Aqui em Portugal Olha o barquinho passando ali Olha que legal Dando tudo certo Graças a Deus Agora cada um tem uma conta A gente vai fazer um planejamento Tudo certinho Com vários planos Né Nós estamos tendo vários planos aqui E abriu uma conta Foi rápido Demorou cerca de uns 40 minutos Né Por causa do Covid Então É Não pode ter tanta gente no banco Né E aí pediram isso pra mim mesmo O passaporte Três recíproos do banco Na verdade ela só pediu o último Nem precisou dos três A moça antes tinha falado Que precisava dos três Mas agora A moça que me atendeu Diz que era só preciso um O último O passaporte último O NIF Também Que é muito importante Gente O NIF E o atestado de morada Atual Tá Ele tem que estar válido De três meses Pra cá Não pode ser antigo O meu não podia Porque era antigo Era assim que eu tinha chegado E aí deu tudo certo Já depositei Um valor de 100 euros Já pra ficar guardado Na conta Porque tem que depositar Gente Um valor Aí eu não sei Se você que define o valor Mas tem que deixar um valor Lá na conta no banco Que você abriu E aí eu já solicitei Um cartão de crédito Porque podia E eu já solicitei Um cartão de crédito E o meu cartão do banco Chega Vai chegar no meu endereço Daqui uns dias E tá dando tudo certo Minha conta do banco Está ok Já fiz uma conta Tudo certinho Muito rápido Muito prática Eu não tinha antes Porque a gente só usava A conta do Diego Mas como agora A gente tem planos Novos planos Pra cá Pra Portugal Então eu precisei Fazer uma conta nova Tá bom galera Estamos aqui Dando um rolezinho O Diego ainda vai trabalhar Estamos com o nosso amigo Miguel Que veio trazer nós pra cá Que hoje ele também Tá de folga Então a gente veio Passear aqui em Lagos E aproveitei Pra ir no banco E abrir a conta Abrir a nova conta Muito obrigada Pelos 4.500 inscritos Novos no nosso canal Tá bom Estamos muito felizes Obrigada E se você que não é inscrito Se inscreve aí Gente Ajuda a gente Ajuda o nosso canal A crescer mais e mais Tá bom E é isso aí Vamos continuar Nosso passeinho Olha os barcos Já pegamos o contato Da moça Dos barcos Que semana que vem Assim que a gente Tiver de folga Da certa Minha folga Do Diego A gente vai fazer Um passeio de barco E vamos mostrar pra vocês Como é divertido Como é legal Que a gente só viu de longe A gente ainda não tinha visto É A gente só viu de longe A gente não andou ainda de barco Não passemos de barco E a gente tá querendo fazer isso Semana que vem O Pedro já tá de férias Da escola E a gente quer esperar Pra ele curtir com a gente O Davi não vai poder Porque o Davi é pequenininho É perigoso E eu acho que ele Tadinho Não ia dar certo Mas é isso aí gente Fica aí com a gente É isso aí É isso aí Estas são duas horas e meia Fazer passeio costeiro Até à Praia da Luz Visito as grutas todas No mais pequeno Tem o trampolim aquático Ah legal Estão preparados para nadar Tão toalhas e tudo Porque podem nadar Fazer-se no órgão Têm trampolim aquático E eles oferecem sangria Ah legal Tem bar e tem casa de banho Então é isso mesmo Que legal Às 11h30 Tá Próxima semana Agora a gente já te liga Tá bem Tá aqui Onde eu vou te ligar Pode esperar Obrigada Bom dia Bom dia Bom dia Já compraram? Ah, daí tá sem tempo hoje Daí não é pra vontade Já compraram? Bom Aqui é o quê? Vamos lá Tchauzinho Tchau Olha, eu passo lá Vou colocar no traço É bom, vou colocar no traço Olha gente Que top Aqui é onde compram os passeios De barco Aqui nessa rua Todas Tem várias banquinhas De passeios de barco E aí tem os horários Tudo certinho Cada banquinha É um preço É um valor Pra você passear Entrar nas grupos Que susto É isso aí galerinha Olha o céu Olha pra esse céu Gente Perfeito O que que tá fazendo? Olha os vândalos Olha os vândalos Quebrou o negócio? Foi quem? Foi os brasileiros Passando Ó, ó Precisa de checar Onde é que tá o carro? Onde é que tá o carro? Peguei Peguei Porque você Deixou cair Coloca aí dentro Olha o barulho Olha que céu Lindo É um hotel Marina Hill Tem muitas coisas Marina Aqui nessa rua Marina Restaurante Marina Hotel Essa avenida é top Aí aqui gente Ó Pra estacionar Você aperta aquele negocinho Tira o dinheirinho Na nossa cidade Chama Zona Azul E aí Tchau. Aqui a polícia marítima. Tchau.